Ainda bem que eu não tinha começado a gravar ainda, vai ficar só com o pessoal da live mesmo, essa piada. Puta, esse lugar é horroroso. Ela tava destruindo um carrinho ali, desculpa. Pegue algumas placas de cerâmica balista. Oh, tinha um carrinho aqui, velho. Puta, vai dar uma merda isso aqui, brother. Puta, eu não fortifiquei as paredes. Ai, minha nossa. Vai, não. Alguém tem que ficar olhando lá pra cima, mano. Vou ficar aqui dentro, cobrindo essas portinhas aqui. O Luigi tá no uma, tô na outra. Oh, tô ouvindo o passo aqui. Nas costas de vocês aí. É. Tomando a volta. Fudeu. Parabéns que eu já tava lhe forçando. Quer ver que eu olhei pro lado errado? I'm back, bitches. Caralho, meu mouse e pede. Acabou, filha da puta. Arruma o mouse e pede, arruma o mouse e pede. Chegaram, chegaram, chegaram pelo corredor, eles terem. Filha da puta! Caralho, mano. Que maluco louco da porra. O pior que eu achei que era o Stereo, sabia? Eu também, não. Eu não esperava, ele entrou que nem um idiota. O cara ruxou tão ruxado que eu falei. O Stereo tá fugindo do buraco. Caralho. Ah, o cara lá no corredorzinho, mano. Na sarinha do lado aí, gente. Ele tá pra um pixel. Puta, que merda. Que lugar horroroso. A bruta lá em cima, a gente já tinha morrido. Pô, a gente precisa de um mouse e pede maior, mano. Ó, jogaram uma granada. Cuidado com o que já tem isso. Revolta a munição! Nossa, cheguei muito mal essa. Meu Deus. Mano tem um mouse e pede pra mim, Patier. Esse recrutinho tá com 20 de vida, mano. Ô, Lud, fica aí. A hora que ele entrar, você vira atirando, mano. Eu espero ele dar a cara também. Foda-se. Boa, Lud. O recrutinho é ruim. Ele tá até sem mira, velho. Tá com 20 de mira. Agacha aí. Espera ele entrar, mano. Você já sabe de onde ele veio mesmo? É, fica mirando ali. Ali é um pixel bom, mano. Eu acho. Eu consigo ver se ele desceu, só no corredor. Ele tá no corredor, tô vendo o passo dele. Vai entrar aí. É a mira que tá batata hoje, né, filho? Não, mandou bem, mandou bem. Não, mas deixa na altura da cabeça e você não mexe a mira, só anda. Mexe a mira pros lados, só e só anda. Ele vai dar a volta, é um minuto e meio ainda. É, se ele for atrás de vocês, vai escutar. Ô, foda-se. Não, ele tá ali, jogou granada. Cana no Tete. Não, não, no Jäger. Entrou. Entrou, entrou, entrou. Entrou, tá no arame na porta. Saiu. Saiu, saiu. Não põe a cara, não. É, fica aí, Lud. É só ele aparecer e só atira. Você vai ouvir a grade, é. Aí. Boa, Lud, caralho. Carregou lindo. Uh. Boa, tio. Boa, tio. Aí, tio. Arruma uma moeda aí, tio. É nóis, caralho. Ô, eu tive essa manila. Eu vou pegar aqui o do Tete. O de Glass. É agora, Patif. Vamos fazer assim, Patif. Se dá 10 tiros no peito do cara pra ele cair, eu finalizo com o Tete. Beleza. Não tem que ser 10. Se for 9, não vai. Não, se for 9, o cara não cai. Não, o Glass tá boladão de novo. Nossa, velho. Pensei umas cabeças ontem no mapa da... O que o ratão gravou lá da casa. Nossa. Que coisa gostosa jogar de Glass. Quer dizer, né, quando o dia... Qual é a do próximo campeonato? Você sabe o dia do campeonato, Patif? Nossa, eu não faço ideia, mano. Eu sei que a final vai ser dia 28. Então é lá por esse jeito. Me dá um beijo bom. Me dá um beijo bom. Não tá aqui em cima. Não tá na sala de comando. É o mesmo lugar que a gente. É o mesmo lugar que a gente. Conselho biológico localizado. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Esse lugar é só ir por aquelas duas portinhas ali, GG. É, dá pra pescar uns caras de fora. E por dentro, aliás, é o maior vacilo. Sim, sim, sim. Puxa lá, os caras estão ligados. E tinha um cara reforçando lá em cima, mano. Lá atrás. Tem um cara marotando na cozinha ali. Não, o dock tá dentro. Bopão. Achou que legal. Vamos dar a volta por fora, mano. Não vai por dentro, não. Não tem necessidade, não. Olha a patricinha dando mole. Puxa da louca. Ó, o bus tava marotando nessa sala aí. Cuidado com a porra da granada, hein. É aqui, não é? Aqui embaixo? É aqui, ó. É. Pode abrir. Abre tudo aí, Sterling. Vai. Aqui vai. Ei, errou, errou, errou. Errei? Errou. Agora foi. Agora foi? Peraí que eu vou, eu vou dronar pra gente varar os caras. Não quero mais nada não, Sterling. Aqui é bom de varar os malucos. Ver se tem alguém na outra porta, lá fora. Aqui, aqui, que marotando aqui fora. Marotando aqui fora na escada, marotando aqui fora na escada. Pouto, o Luigi tá num ângulo ali que eu não consigo enxergar ali, não. Luigi, se dropa pra cá, se dropa pra cá. Isso vem, 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 vem. Ahn. Ó, ele finalizou. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. O Luigi pegou, o Luigi pegou. Ó, eu tô olhando aqui, ó. Ó, ó, ó. Cuidado, o dock estéreo, o dock. Aí, ó. Tá atrás daquela, daquela mesinha do canto onde eu tava. Opa, explodiu uma cabeça aqui, viada. Tô. Ó, desse lado aqui, direito, estéreo, na porta, não tem ninguém atrás da porta. Atrás da porta, não tem ninguém. Se tiver, tá do lado direito, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, no caso. Eu acho que tem mais um ali atrás, ó. Eu vou jogar meu... Tem, então. Aí, pode ser que tem, eu não tô conseguindo ver. Eu vou jogar meu carrinho lá, vamos ver. Não, o cara que eu matei... Beleza, estéreo, nosso lado aqui tá clear, mano. Então é o seguinte... Não tem mais ninguém dentro, mano, eu acho. É, entra aí que contesta, entra aí pra contestar. Deixa o carrinho aqui que eu vejo. Puta, batatei! Filha da puta. Tinha ficado mais longe, mano. Tira a cara, tira a cara que eu pego. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. O outro tá caído, tem outro, tem outro. O outro tá aqui, ó. O Hulk tá atrás daquele balcão, em frente à porta, Drizze. Boa, estéreo, boa time, caralho. Na próxima eu tenho que botar uma... Uma coque nessa mira aqui, mano. Tem que tirar o silenciador, né, querido? Pelo amor de Deus. Tem que tirar o silenciador. É, porque eu tinha... Eu tava matando pouco, porque eu tinha mudado o layout das armas. Não, sério. E porque eu tava jogando muito overbote também. Temos aí um embatatador de miras, então. Drizze, canta a música da Batida do Cavaco. Pra minha sorte, eu não lembro. Se liga em frente, olhe para o lado, se liga na Batida do Cavaco. Se liga em frente. Olhe para o lado. Se liga no mistério do Cavaco. Você já virou o Carreta Furacão Friends? Eu vou mostrar pra vocês. Furacão o quê? Carreta Furacão Friends. Friends, vi, vi, vi. É muito bom a abertura do... A abertura do Friends. A abertura do Friends. A abertura do Friends, vi. O maluco, eu ia de recruta, mas percebi que só tem babaca. Ai, o cara, sério, ninguém liga. Ai, o maluco ficou até meio sem... Para, caralho, pode ir pá. Pode ir pá. Pode ir pá. Foi mal. O seu universo se mandou uma boa. Gostei, gostei do seu universo. De boas, deve ter um de boas. Já encontrou, meus amigos? Ah, mano, caralho, com o meu dedo de destruir drone de Akkog. Minha nossa, cara. Chega em frente. Olhe para o lado. O estereo me trancou aqui como se eu fosse um otário. O silenciador muda alguma coisa? Deixa a arma horrível. Eu e meus amigos vamos abrir uma parada. Drizzy fica estragando o jogo. Eu adoro usar o silenciador. Agora, toda vez que eu vou usar o silenciador, alguém me xinga. Maldito Drizzy. Bostola, youtuber. Ai, meu Deus do céu, youtuber estraga o jogo. Bostola. Vou estragar sua mãe. Siga aí em frente. Olha e para lá. Rolou uma esha aqui, eu estou com medo pra caralho. Rolou uma esha ali, eu estou com medo pra caralho. Opa, tipe, sua batata. Matei um, pelo menos. Vou sair daqui antes que eu tome mais. Tiro varado. Caralho. Estou botando minha bateria na moral aqui. O Driz atirando mais do que minha mãe, mano. Olha lá. Cadê? Tem ninguém de shot, não, Fabrício? Senhor, senhor Lugiero. Sua mãe era conhecida como atiradora. Entendeu? Chaves, gente, vocês não tem cultura, né? Olha, me decepcionam com vocês. Tá aqui, tá aqui. Tá não, está nem, tá? Acertei, mas eu vou morrer, mas eu vou te levar, Termite, filha da puta. Carregando o novo carregador. Fica aí em frente, olhem para o lado, se liga a garota do mistério do cavaco. O ratão nessa parte do mistério do cavaco, o ratão no vídeo dele colocou uma cara do cavaco. Cavaco Game. Tive a mesma ideia que é o... Ai, 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 não. Corredor de baixo aqui. Ah, moço. Estava tão jogando certinho. Ah, batatei. Aonde? Tá embaixo, vai aparecer aí. Aonde o senhor universo tá mirando. Ele tá embaixo, o senhor universo tá mirando. Porra, batatei demais, mano. Eu também, Dreezer. Nem a mira o cara apareceu. Gente, eu fecharia tudo de novo, assim. Não mute, né? Aquela janela grande ali, ó. Eu quero fechar, mas eu tô com medo de aparecer. Ah, fora vocês botarem a cara, ele vai, 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 vai. Boa. Tá no corredor, tá no corredor. Tá no corredor aí. Vocês tão muito perto, ele vai conseguir dar uma saraivada e pegar os dois. Aí, ele tá aqui, ó. Tá na escada. Deixa eu ver na câmera. Vou destruir a entrada do heliporto. Ó, eu tenho a câmera embaixo de vocês aqui, então não precisa se preocupar com o sapão, não. Opa, o sapão, ó, o sapão, ó, o sapão, ó, o sapão, ó, o sapão. Ele tá ali embaixo, ó. Ele tá aí mesmo, Lugiano. Ele vai subir, é. Ele tá mirando pra cima, ele tentou. Ele vai jogar uma granada, porque ele jogou uma granada. Outra. Outra. E subiu. Ele destruiu. Era um tétil. Ele vai subir na escadinha ali, seu universo. Subiu, subiu, subiu. Tá aí, tá do seu lado. Não tem esquerda. Só levanta e atira pra esquerda. Aí, tá aqui. Boa, Lugiano, caralho. Lugiano, mano. A hora que o jogo apertou, o Lugiano levou, tio. Pô, vamos trocar no time por tirar o estereo pro Lugiano? Vamos, vamos. Vamos lá. Propõe pros caras lá. Acho que eles... A gente fala que o Lugiano queria fazer Troia, tal. Não sei o que. Não façam isso comigo. Mas vamos. Vamos, troca, troca.